Ferrari vence em Le Mans pela primeira vez desde 1960 alguma coisa, Binotto teria recusado a proposta da Audi e a Fórmula 1 é uma piada, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias, começando por uma que eu nem ia falar, mas vocês me cobraram muito nas redes sociais, que é sobre a fala do Will Power, de que a Fórmula 1 em termos de esporte, de competição, é uma grande piada. Pois é, o piloto da Indy falou isso e eu devo dizer que se você analisar a fala toda dele, em que ele cita os pilotos incríveis da Fórmula 1, a tecnologia, ele gosta do esquema de construtores e tal, de fabricantes, mas que a competição fica faltando e isso é um fato, eu devo concordar com ele, não acho que ele foi desrespeitoso, algumas pessoas se doem pra caramba com isso, mas ele falou um fato, ele ainda disse que seria muito bom se a Fórmula 1 tivesse uma competição tipo a Indy, onde seria entre aspas como se todo mundo tivesse uma Red Bull. Ou seja, você tá falando que a Fórmula 1 seria muito mais competitiva se todo mundo tivesse o mesmo carro, ou pelo menos carros muito mais próximos em termos de desempenho do que o que tem hoje. Não é uma mentira, não é algo absurdo, a Fórmula 1 é conhecida historicamente por ser uma temporada de domínios, obviamente isso não significa que a gente tem que se acostumar e achar que é bom você não ter competição, mas faz parte do DNA daquilo que foi construído ao longo de décadas e décadas de Fórmula 1. Isso é um fato. A fala do Will Power não é nada de absurdo, não é nada que vai fazer com que a Fórmula 1 mude e tal. É claro, eles têm tentado dar uma melhorada nisso, já falei inúmeras vezes aqui no canal que se não fosse a intervenção da FIA, as coisas estariam muito melhores para a Fórmula 1 em termos de competição em 2023. O regulamento de 2022 foi um acerto, mas a FIA interviu e aí transformou num erro. Enfim, eu concordo com o Will Power, não vejo nada de mais, só que acho que a Fórmula 1 não precisa ir pelo caminho dos carros idênticos, dos carros iguais. A Fórmula 1 tem esse DNA de fabricante, o que você pode fazer é justamente o que a Liberty tem feito, colocar determinadas regras de desenvolvimento, regras de teto orçamentário e tal, para você nivelar a competição e manter as equipes saudáveis. Manter essa finança boa, esse quadro saudável do dinheiro em si, é importante porque senão você vai ter Ferrari injetando 600, 700 milhões, a Mercedes 500, a Red Bull 500 e as outras equipes injetando 100, 200 e aí você não tem competição. Por mais que eu seja um adepto da questão do mérito, da construção do carro e etc, nós temos que lembrar que a Fórmula 1 é um esporte e quando se trata de esporte, as regras devem ser feitas para que haja competição e não simplesmente você fazer com que uma equipe esteja infinitamente à frente dos demais. Mas isso é a minha opinião, quero saber a sua. Vamos agora falar de Binotto, pois é. O ex-chefe da Ferrari está já há algum tempo na mídia, sendo falado que ele iria para a Audi e tal, e o que saiu lá no F1 Mania, conforme você confere aí na descrição os links, ele teria recusado a proposta da Audi e inclusive não teria ficado impressionado com a base da Audi na Alemanha, que não é nem remotamente parecida com a da Ferrari e a oferta financeira também não teria agradado. Ainda é dito na matéria que parece que em mensagens privadas, Binotto teria chamado os gerentes da Audi de palhaços, pois é, a situação não é nada fácil. Lembrando que a Audi já investiu muito dinheiro, mais de 200 milhões de dólares, nesse projeto da Fórmula 1, incluindo a nova base na Alemanha, contratou 300 funcionários para fazer essa entrada na Fórmula 1 a partir de 2026, quando vai iniciar efetivamente a sua parceria com a Sauber, lembrando que ela está comprando partes da Sauber todo ano. Então o Binotto teria recusado, o que obviamente coloca o Binotto mais forte ainda no mercado, porque se ele estava para assinar com a Audi, ninguém talvez tentaria, agora já teria um motivo para buscar o Binotto novamente. É um cara com conhecimento excepcional, um expert em sua área, que é a de motores, trabalhou por décadas na Ferrari e acredito que seria uma excelente contratação para qualquer equipe no grid. Sendo muito sincero, qualquer, não importa se é a Red Bull, se é a Mercedes, se é o Williams, quem for, seria uma contratação excepcional, obviamente tem que ser uma das fabricantes de motores, então seria aí a Audi, a Red Bull Ford, Ferrari, Mercedes, Renault, Honda, que vai fazer a sua parceria com a Aston Martin. Essa galera se beneficiaria muito do Matias Binotto, espero que ele esteja na Fórmula 1 em breve, já que o tal período de jardinagem dele vai acabar ao final da temporada 2023. E aí, você gostaria de ver o Binotto em qual equipe, em qual fabricante? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de WEC, o Brasil foi confirmado no calendário 2024 em Interlagos, a prova que acontece em julho, para as 6 horas de São Paulo. É um feito enorme ter o WEC de volta, porque significa que São Paulo vai ter Fórmula E, WEC e Fórmula 1, talvez seja a única cidade, eu não sei se tem outra cidade no mundo, que recebe as três categorias, que são hoje três das principais do mundo. São Paulo já teve a Indy também, pode ser que venha a ter novamente. Seria excepcional São Paulo continuar tendo esse impacto enorme no automobilismo mundial, o que é sempre bem legal. Só que não para por aí, eu estou gravando esse vídeo logo após a finalização da Corrida no WEC, eu quero mandar um abraço para toda a equipe de transmissão aqui do Brasil, que fez um trabalho excepcional, trazendo as 24 horas com comentários, com narração a todo tempo. E em especial, um abraço para o amigo Sérgio Milani, que já apareceu várias vezes aqui no canal, inclusive vai aparecer no nosso RessacaDoc, que eu vou colocar para vocês mais tarde aqui no canal também. E foi um privilégio acompanhar essa corrida. E o legal disso tudo é que a Ferrari venceu, e pelo que foi falado na transmissão, não vencia desde a década de 60, desde 64, 65. É um feito enorme tirar essa hegemonia da Toyota, que a gente tem que lembrar que a Toyota voltou a vencer, curiosamente, quando a Audi estava saindo ali do WEC, porque a Audi era a equipe a ser batida e passou a ser a Toyota. Agora, nós temos a Ferrari quebrando essa hegemonia, com a Toyota competindo, conseguiu bater a Toyota. Inclusive, a Toyota chega em segundo, a Cadillac em terceiro, o que foi uma corrida muito legal. E esse carro da Ferrari é lindíssimo. Eu fiz vídeo aqui, se eu não me engano, na época quando ele foi lançado. Um carro belíssimo, fico feliz pela Ferrari ter vencido, fico feliz pela quebra de hegemonia. Eu espero que tenha competição e que o melhor vença no final do ano. Mas é isso, você acompanhou as 24 horas de Le Mans? Diz aí nos comentários o que você mais gostou. Teve batida, como sempre tem, interrupção, chuva, enfim, teve de tudo. Foi uma corrida bem legal. E eu quero saber a sua opinião. Não esqueça que teremos o RessacaDoc mais tarde, já agradecendo aos membros que possibilitam esse tipo de conteúdo. Um grande abraço, valeu e falou! 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 üm O que é isso?